Hello, good morning stories. Hoje a tia Debra vai dar mais uma videoaula de inglês. E hoje vamos trabalhar um assunto que vocês adoram. Se nós estivéssemos juntos na sala de aula, nós iríamos trabalhar ele com muito amor, carinho, fazendo nossas brincadeiras, nós iríamos ouvir as musiquinhas. Mas como nós não podemos estar juntos, eu irei dar essa videoaula para vocês, está bem? Então, hoje nós vamos trabalhar o assunto sobre clothes. O que é clothes no inglês? Significa cores, as cores no inglês. É um assunto muito bom, ótimo, né? Que é através, nós iríamos trabalhar muito na pintura, que vocês adoram pintar. Então, nós vamos estudar hoje as cores no inglês. Lá no livro de vocês, da página 47, está o assunto das cores. Nós vamos fazer uma lista agora das cores no inglês. A tia vai falar, e vocês, em casa, vocês vão repetir junto com a tia, está bem? Vamos lá. Clothes. Vamos lá, nossa primeira cor. Green. Yellow. Pink. Black. Red. Brown. Blue. Orange. White. White. Black. Gray. Então, vamos lá repetir novamente as cores. Vamos lá. Green é a cor verde. Yellow é a cor amarelo. Pink. Pink é a cor rosa. Black é a cor... Black é a cor... Lilac é a cor lilás. Red é a cor vermelha. Brown é a cor marrom. Blue é a cor azul. Orange é a cor azul. Orange é a cor laranja. White é a cor branca. Black é a cor branca. Black é a cor preta. E gray é a cor cinza. É isso? Então, na nossa salinha, todo mundo se identifica com uma cor, né? Eu sei que vocês, cada um tem a sua cor preferida. Então, essas cores que nós iremos trabalhar agora, que nós estamos vendo agora, essas cores, elas vão estar todas lá no dentro de vocês, como eu acabei de citar na página 47. Vamos lá para o próximo. Olha só, que lindo. Eita, que as meninas viriam adorar. Quem é essa personagem? É a Miraculous, né? As meninas gostam demais. Então, com certeza, se vocês estivessem aqui na sala de aula, vocês viriam já dizer. Ah, tia, eu sou a Miraculous da cor red. Eu sou da Blue. É isso? Com certeza. As meninas iam falar. A Jamília, a Yasmin, a Maria Júlia, a Yasmin, a Anne, a Maria Luísa, a Iwan Bar. Então, nós vamos ver agora as nossas cores aqui, de acordo com a S e a cruzinha aqui, né? Então, vamos lá. A primeira cor. Red, que é a cor vermelha. Blue, que é a cor azul. Yellow, que é a cor amarela. Green, que é a cor verde. Pink, que é a cor rosa. Pulple, que é a cor linais. Ou seja, ou roxo. Certo? Pode ser o pulple, pode ser roxo ou linais. Que é o aileiro, tá certo? Uau! Olha só, meninos. Agora é a vez dos meninos. Eita! E aqui, vocês, com certeza também, os meninos já se admirarem. Ah, tia! Eu gosto do Homem de Ferro. Eu gosto do Homem-Aranha. É isso? Do Luke. Do Capitão América. Eita! Já estou até vendo. É isso? O Auguste, o João Hélio, o José João Neto, não é? Quem mais? O Pietro, Eita, que eles iam fazer uma festa. Né? O Cauê e o Javi. Então, eu sei que vocês, todos vocês, vocês gostam desses bonecos, né? Então, vamos lá ver as cores deles no inglês. Vamos lá? Primeiro, o Homem de Ferro. Qual é a cor do Homem de Ferro? Yellow. Qual é a cor do Homem de Aranha? Red. Do Capitão América. Blue. Do Luke. Green. E do Monstrinho aqui, é o Puple. É isso? Que é o Roxo. Então, aqui, nós temos as cores trabalhadas no inglês. Não é? Todos esses personagens. Então, agora, nós iremos ver aí alguma atividade do livro de vocês, que está na página 48. Então, a atividade do livro de vocês, de inglês, é da página 48, é da página 48 a 53. Certo? Então, vocês vão fazer essa atividade do livro da página 48 a 53. Tá bem? Qualquer dúvida, só procurar a tia, tá? Que a tia está aqui para tirar a dúvida de vocês. Então, ótimas, ótimas, ótimas leitura, tá? Aprendizagem. E bye bye. See you tomorrow. Tchau.